Estamos chegando com mais matérias com exclusividade aqui em nosso canal. Eu quero, na abertura desta matéria, eu quero pedir a vocês que se inscrevam em nosso canal. Se inscrevam em nosso canal, deixem seu like, compartilhem nossos vídeos, tá bom? Fico muito grato. Os que estão se inscrevendo, fico muito agradecido. Que Deus lhe proteja, que Deus lhe pague. As pessoas que estão se inscrevendo em nosso canal, estão compartilhando nossos vídeos. O nosso canal é um canal assim que traz a notícia. A notícia de Petrolina, do Pernambuco, do Brasil, a notícia do Nordeste com exclusividade, tá certo? Quero mandar o meu abraço a você de Petrolina, a você da capital pernambucana, a você do estado do Piauí, da Bahia, a você de Garanhuns, a gente fica observando aqui no canal. Muita gente de Garanhuns também compartilhando nossos vídeos. Você do estado do Piauí, como já falei, e de outros estados que estão acompanhando o nosso canal. Canal Dicas do Rádio, notícias e informações, que tem o oferecimento do produto natural, Infinity 12. Esse produto espetacular, fantástico, para a sua saúde. Você pode adquirir o Infinity 12 conosco, através do telefone 87-98802-8157. Infinity 12 é a nova fórmula para a sua saúde, tá certo? Vamos às notícias, gente? Eu quero mandar o meu abraço a toda a cidade de Petrolina. Adolescente se injeta com sangue do namorado positivo para HIV. Prova isso, ela disse que isso foi uma prova de amor. Homem é preso após colocar fogo em colchão para matar a própria mãe em Paulista Grande, lá na capital pernambucana. Daqui a pouco, essa matéria na íntegra, tá bom? Mas antes, uma adolescente, preste bem atenção, uma adolescente de 15 anos injetou o sangue do namorado, que é portador do HIV, nas próprias veias. A namorada, a moradora, a moradora da cidade de Suacuque, disse que tomou essa atitude para provar o seu amor pelo namorado. O ato aconteceu no mês passado, sabendo que o namorado tinha um quadro de AIDS. Ele fez um pacto de amor e retirou o sangue dele com uma seringa e depois injetou nas próprias veias. O namorado foi preso e a família da menina está o processando na justiça. A jovem está sendo acompanhada por médicos. Os dois se conheceram pelo Facebook há três anos. Tá vendo? O casal chegou a fugir diversas vezes para viver o seu amor. Mas os pais da adolescente sempre achavam e ele levavam de volta para casa, tá certo? Deu para entender aí a matéria, não deu? Mas os pais da adolescente sempre achavam e levavam de volta para casa. É um absurdo um negócio desse, né rapaz? Outra matéria, gente, outra matéria que está aqui em nosso canal. Antes da próxima matéria, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, tá bom? Toque lá no sininho, ficamos muito gratos. Um homem é preso após colocar fogo em colchão para matar a própria mãe em Paulista, na capital pernambucana. Um homem foi preso, suspeito, de tentar matar a própria mãe em queimada na Vila Torres Galvão, em Paulista, no Grande Recife. Segundo a polícia, o suspeito já havia cumprido 17 anos de prisão por feminicídio e tem histórico de agressão familiar. O homem foi conduzido ao departamento de homicídios e proteção à pessoa. De acordo com o delegado Alfredo Jorge, responsável pelo caso, o homem fechou a entrada principal da casa com um colchão e incendiou o objeto, com o objetivo de incendiar a casa com a mãe dentro. Isso é um filho bom, né? Olha aí, ainda de acordo com o delegado, o homem mora nos fundos da casa, da casa da vítima. Uma idosa de 80 anos, pessoal, uma idosa de 80 anos. O suspeito teria surtado. Ele já tinha feito ameaças de morte contra a sua própria mãe. A mãe do suspeito foi ajudada pelos vizinhos e não sofreu ferimentos. No entanto, devido ao susto, ela precisou ser socorrida para o Procap em Santo Amaro, lá na capital pernambucana. Tá certo? Aí, pessoal, você se inscreve em nosso canal, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, tá bom? Então, gratidão a todos. Muito obrigado por se inscrever em nosso canal Dicas do Rádio, notícias e informações. Lembrando que o nosso canal tem um oferecimento do Infinity 12.